Eu queria dizer que eu tenho um carinho muito especial pelo 14 Bis. O 14 Bis é minha família também, né? É uma banda que eu fundei com o Vermelho, meu querido Vermelho, José Geraldo. E lá tá meu irmão, tá o Magrão, querido, que me trouxe do texto. O Eli, que é um amor de pessoa. E eu saí do 14 Bis, mas vira e mexe, eu participo de alguma coisa com eles, como participei do Encontro Marcado. Ou eles me pedem uma música como essa, que eu, logo que eu tinha saído, eles me pediram uma canção. Um nívelão aqui. E aí eles gravaram lindamente, eu participei. Romance minha de um parceiro, mais um parceiro querido, Juca Filho, que faz músicas lindas comigo. E espero que a gente continue. Romance. E aí Amém. 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 Amém.